Olá, gente, tudo bem? É um prazer participar desse evento Pesquisa em Foco, Desafios Metodológicos, os estudos de história antiga e medieval. Meu nome é Kellen Jacobsen Folador, sou doutora, mestre e licenciada em História. Meu doutorado, eu pesquisei História Medieval com foco no Antijudaísmo na Península Ibérica. Bom, no momento estou fazendo o pós-doutorado em História Medieval na Unicamp. A minha pesquisa atual de pós-doutorado também é sobre o Antijudaísmo na Península Ibérica, mas a minha apresentação de hoje é sobre uma questão do tempo presente e uma questão urgente. O título da minha apresentação de hoje é O Diálogo entre História Pública e História Medieval, uma necessidade do tempo presente. Bom, o objetivo dessa apresentação é discutir a importância da história pública para a difusão do conhecimento produzido na academia. Em tempos de apropriação indevida do medievo, principalmente no cenário político, fica ainda mais evidente o pouco conhecimento que os brasileiros possuem sobre história medieval. Nesse contexto, é de suma importância que uma parcial dos historiadores faça um esforço para se comunicar com o grande público, oferecendo reflexões e material midiático produzido com rigor científico e metodológico que rege a produção da área de história. Para isso, destaca-se a importância de os cursos de formação inicial em história estarem atentos a essa exigência do tempo presente e, consequentemente, investir na formação dos alunos para desenvolver essa habilidade, que é escrever para o grande público. Para discutir essa temática, eu usarei aqui um estudo de caso, uma atividade que eu desenvolvi junto aos alunos da disciplina de História Medieval da Unicamp no semestre 2019-2, barra 2, porque como eu sou pós-doc na Unicamp, eu leciono algumas disciplinas lá e o ano passado eu lecionei História Medieval e eu sempre, por ter uma trajetória no ensino básico, já por ter uma experiência de mais de 10 anos lecionando no ensino básico, hoje eu estou afastada por causa do doutorado, do pós-doutorado, mas eu sempre me me preocupei muito com a forma que a História é ensinada no ensino fundamental 2, no ensino médio, nos cursinhos. Com essa preocupação, a partir dessa preocupação, quando eu fui ministrar a disciplina de História Medieval na Unicamp, eu também me esforcei para discutir com os alunos o ensino de História e não apenas a pesquisa, os conteúdos relativos à História Medieval, mas como eles colocariam esses conteúdos em prática, como eles ensinariam esses conteúdos para alunos do Fundamental 2 e do Ensino Médio e, para além disso, um pouco dessa discussão voltada para a História Pública. Bom, a História Pública é uma área que já tem décadas de existência. Quando a gente fala em História Pública, os museus fazem um trabalho de História Pública, por exemplo, mas História Pública Acadêmica, de produção acadêmica, surge na década de 70, por problemas relacionados ao mercado de trabalho mesmo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, e depois, ao longo das décadas, vai se expandindo e aqui no Brasil, com mais força, chega, na verdade, nos anos 2000. Só que, se a gente for parar para pensar, a gente, aqui no Brasil, essa questão da História Pública e até mesmo a preocupação dos historiadores com o ensino de História é algo mais recente, principalmente devido ao nosso cenário político. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na preocupação dos historiadores na academia mesmo em relação ao ensino de História, essa preocupação é muito exígua. Se a gente parar para pensar em todas as disciplinas que a gente cursa na licenciatura, por exemplo, quais realmente que se preocupam em discutir aquele assunto, seja Brasil Colônia, seja Moderna, seja História Antiga e Medieval, quais disciplinas se preocupam em discutir esse assunto também pensando no ensino, pensando na educação básica? São raras exceções, né? Mas, como em 2015 a gente teve na primeira discussão em torno da BNCC, a História Medieval seria, a princípio, tinha a proposta de ser excluída da BNCC, em 2015 talvez a gente possa dizer que surgiu esse alerta entre os medievalistas de se preocupar com a questão do ensino. E em 2015, devido a essa questão dessa proposta de tirar a História Medieval do ensino, da proposta de BNCC, a gente tem uma série de movimentações de medievalistas, de professores universitários, de associações universitárias, de grupos de pesquisa, lançando notas de repúdio, se manifestando contrários nessa exclusão. E depois, como nas próximas, na continuidade da discussão da BNCC e na proposta final, a História Medieval se manteve, apesar de todas as críticas que a gente deve fazer a essa BNCC, a proposta, ao resultado final dela, devido ao fato de História Medieval ter se mantido, a gente percebe que essa discussão se amornou. Então, novamente, a discussão sobre História Medieval e o ensino teve esse destaque de 2015, 2016, 2017, e agora ela retorna, mas com essa preocupação da História Pública. E a gente não deve esquecer também de atrelar a História Pública ao ensino. Então, essa é a minha proposta de discussão hoje aqui. Bom, pensando na História Pública, a gente pode dizer que, assim, de 2018, 2019 pra cá, a gente tem visto o surgimento de perfis, por exemplo, no Instagram, de canais no YouTube, de canais de podcast, inclusive com viés institucional, essa movimentação tem crescido de uns dois anos pra cá devido ao cenário político, principalmente depois da eleição do Bolsonaro. e todos os historiadores, medievalistas, sabem que é uma exigência, né, os historiadores viram isso como uma exigência do tempo presente, de se movimentar, de trazer conteúdo de qualidade, de oferecer conteúdo de qualidade para um público mais amplo, que vê em cenário nacional, em rede nacional, manifestações de grupos políticos, de líderes políticos, que falam a Idade Média, que usam a Idade Média de forma super distorcida. Há exemplos, por exemplo, da expressão Deus Vult, ou do uso da cavalaria pra defender determinados posicionamentos mais conservadores e políticos. Então, a gente percebe que esses usos demonstram um baixíssimo conhecimento sobre Idade Média, né. Então, a gente precisa se fazer presente pra oferecer material de qualidade pro grande público. E nós temos aí vários canais que fazem isso, né. Mas, e a academia? O que a academia tem feito? E nós, enquanto pesquisadores, enquanto professores na academia, porque na academia, enquanto professores, nós estamos formando sim, pesquisadores, nós estamos formando professores, professores que vão lidar com jovens, com adolescentes, com crianças, e como que a Idade Média vai ser trabalhada com esse público. Então, é algo que deve também receber a nossa atenção. E pensando nisso, pensando nessa problemática, na disciplina que eu ministrei o ano passado, eu desenvolvi uma atividade que justamente era incentivar os alunos da graduação a produzir material voltado pro grande público. E na época, a gente escolheu o Facebook como um canal, né, como uma rede social pra postar esse material. A princípio, a nossa movimentação, ela foi, se podemos chamar de passiva, porque nós escrevemos os posts, compartilhamos, convidamos pessoas conhecidas, a redes de amigos pra curtir, mas não foi um projeto que teve uma continuidade de buscar um público mais amplo, né. Então, a gente desenvolveu essa primeira atividade como uma atividade no âmbito da licenciatura, mas não tinha o objetivo de se transformar a longo prazo, continuamente, por exemplo, num canal específico para divulgação. Tanto porque eu usei um canal institucional, né, do Leme da Unicamp, que o Leme da Unicamp como um todo já tem esse objetivo, mas não a atividade que eu desenvolvi com os alunos em si, ela não teve essa proposta de continuidade, né. Foi uma atividade para os alunos sentirem a responsabilidade de escrever para o grande público, de sentirem essa diferença da escrita acadêmica para uma escrita que possa ser compreendida por grande, por todos os leitores, né. Então, tem que ser uma escrita diferente do que a gente está habituado, né. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas atividades, né, alguns posts. Nós fizemos 12 no total, né, os alunos divididos em grupo. E eu acho que o resultado foi bem benéfico, porque eles se sentiram, assim, orgulhosos da produção, eles sentiram a dificuldade, né, de produzir esse material, a dificuldade de relacionar, por exemplo, fonte histórica com problemas do momento presente, que essa era a proposta, né, eles tinham que identificar o que estava acontecendo naquele momento, no cenário político, e aí criar um post relacionando esse momento com a Idade Média, fazendo essa ponte usando fontes, né, e textos acadêmicos e tal, e com base nas fontes e nos textos acadêmicos, e na análise do momento no qual eles se encontravam, daquela realidade, eles escreverem esse material e criarem essas analogias com todo o cuidado de não serem anacrônicos, né. Bom, então, vocês estão vendo aqui, eu depois vou deixar nos comentários do YouTube o link para todas as 12 atividades, mas eu selecionei aqui apenas 4 para mostrar para vocês, depois vocês podem buscar nesses links e ler integralmente, mas eu só quero que vocês vejam como que os alunos fizeram esse esforço de relacionar um acontecimento do momento, no qual a Idade Média, inclusive, era citada, né, e aí eles esclarecem a situação e mostram que não era bem assim, né, que as interpretações que estavam se fazendo naquele momento sobre a Idade Média eram erradas, né. Então, aqui, por exemplo, esse post é da época da Bienal, e aí, na época da Bienal, vocês sabem, né, que aconteceu aquele problema, do Crivella pedir para retirar alguns livros da circulação, de venda, Então, os alunos, eles criaram post relacionando esse momento da Bienal com a homossexualidade na Idade Média, principalmente na região de Andaluz, na sociedade muçulmana. E eles fazem sempre, né, eles contextualizam toda a discussão que eles estão fazendo, tanto no começo quanto no final do post, para deixar tudo bem amarrado no tipo de análise que eles querem apresentar ao público, né. Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, por exemplo. Atualmente, não é incomum ouvir o discurso de que a homossexualidade é um fenômeno contemporâneo, pós-moderno, ou apenas uma onda do momento, mas sabe-se que isso não é verdade, e como algo natural do ser humano, acompanha a nossa história desde o início. Portanto, não deixou de estar presente em nenhum momento, inclusive na Idade Média. Então, eles, após isso, abordam, né, a homossexualidade no contexto de Andaluz. E, no final do texto, eles trazem a questão da Bienal do Livro, né. Bom, e aí eles citam, né, essa influência religiosa, junto com o desenvolvimento de uma cultura enraizada e preconceituosa, resulta em episódios de alta violência contra a população LGBTQ+. O primeiro, né, na 19ª Bienal Internacional do Livro, onde Marcelo Crivella, prefeito da Cidade do Rio, censurou, né, proibiu a venda de gibi por apresentar relação afetiva entre dois garotos, alegando estar protegendo os menores de idade de conteúdo. Então, levando em conta esse paralelo traçado entre os pensamentos de Medieva e o Brasil atual, a reflexão, a intolerância, a repressão e a censura são mesmo características só da era medieval. Então, devido ao contexto daquele momento, eles conseguiram criar esse post, e foi um post que eles divulgaram, né, muitas curtidas e tal, mas, como eu disse, foi um projeto voltado para essa disciplina especificamente. Outro post que eu destaquei aqui também, que tem essa discussão com a política, é um que fala sobre a reconquista, e aí traz o cenário político da Espanha, né, Nós, na disciplina de Idade Média, a gente leu sobre reconquista, sobre o conceito de reconquista, sobre toda a historiografia em torno do que significa reconquista, né, o teor político, então eles escreveram um post relacionando, né, a criação desse conceito, os objetivos políticos em torno desse conceito, como que esse conceito de reconquista foi usado, por exemplo, na época da ditadura franquista, e relacionando com os grupos de extrema direita, que hoje na Espanha também levantam a ideia de reconquista, de unidade cristã da Península Ibérica, como se essa unidade realmente tivesse ocorrido no medievo, e a gente sabe que não foi muito bem assim, né, então eles trazem o post, vocês podem olhar lá depois, e colocam as imagens, inclusive, de um livro didático infantil da época da ditadura franquista, que coloca a reconquista como um movimento salvador, né, Então, eles, nesse post, conseguiram discutir o conceito de reconquista com base nas leituras, nas fontes, nos textos que nós vimos na disciplina, e trazer isso para a realidade mostrando o anacronismo e o uso político desse conceito, por exemplo, na atualidade na Espanha, por grupos de extrema direita. Bom, um outro post foi feito para os alunos levando em consideração as expressões, né, que foram usadas na época da eleição do Bolsonaro, né, a expressão Deus Vult, por exemplo, o uso de símbolos da cavalaria, e aí eles criaram um post que aborda o lema, né, Deus acima de tudo, e relaciona esse post com as heresias na Idade Média, e no final eles fazem uma crítica, né, com o uso da religião com os objetivos políticos na atualidade. Então, foi um post também bem bacana, e os alunos conseguiram trazer essa discussão para o momento, né, do ano passado, de 2019, que a gente estava vivendo, de ver, né, como grupos religiosos intervêm na política. Bom, e por fim, um post que foi descrito como atividade, né, sobre o interesse, o interesse que o público, de modo geral, tem sobre a Idade Média, e o interesse sobre, por exemplo, os bares, restaurantes locais que se utilizam da temática medieval. Então, seriam os recriacionismos, né, diversos recriacionismos, e eles usaram como exemplo uma taverna de Campinas. Tem uma taverna em Campinas, eu não me recordo o nome agora, mas ela é bem famosa, fica ali no centro, e ela é toda decorada, né, com a temática medieval. Tem alguns anacronismos, algumas questões que não são efetivamente bem colocadas, mas, de modo geral, é um esforço, né, em divulgar o medievo. Então, eles discutiram essa questão dos recriacionismos em torno da temática, e usam uma taverna como exemplo, e eles foram lá, entrevistaram o dono, entrevistaram o dono a respeito de quando, como ele pensou em criar a taverna, se ele teve alguma assessoria de algum historiador, ou se ele se baseou em pesquisas na internet. Então, o post trata disso e faz um balanço entre o positivo e o negativo nesses recriacionismos que muitas vezes não tem esse suporte, né, uma assessoria, por exemplo, de um historiador, ou de alguém que tenha mais conhecimento sobre o período medieval. Então, eles tratam, né, dessa questão, e aqui no final do post, eles colocam a questão da taverna, e desse modo, eles discutem essa questão da reapropriação, né, do medievo na atualidade. Bom, são vários posts, né, como eu já disse, vocês podem acessar todos os 12, o Facebook do Leme é um Facebook institucional, do Leme Unicamp institucional, que faz já há um tempo esse trabalho de divulgação do que é produzido na academia para um grande público, se vocês acompanharem, né, esse perfil no Facebook, vocês vão perceber que há uma produção contínua com esse esforço, e não só do Leme Unicamp, mas de outros perfis também, mesmo no Instagram, que é um esforço institucional a fim de publicar material voltado para a história pública. Vou dar um exemplo aqui de um perfil do Instagram que se chama Barbaridades Medievais. vocês devem conhecer, é um perfil ligado ao grupo de pesquisa de história medieval, coordenado pela professora Cláudia Bovo, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e é um perfil bem bacana, que tem produzido de uma forma lúdica, mas muito séria, baseada em pesquisa e documentação, tem produzido material para ser divulgado no Instagram, e com esse objetivo de produzir história pública, né. Então, são, assim, iniciativas que são importantes. Então, quando a gente fala em pesquisa, que já tem agora também, né, pesquisa sobre história pública, nos últimos anos as pesquisas, elas vêm ser desenvolvidas cada vez mais, a gente pensa que, assim, estudar história pública, a relação da história pública com o ensino, quando surgiu, o que está sendo produzido, ok. Isso já foi bastante pesquisado. A gente tem que pensar agora em como colocar isso em prática, como criar projetos, projetos institucionais, formas de medir o alcance desses projetos e como melhorá-los, porque não deve ser só um esforço individual, como a gente tem muitos por aí, muitos canais no YouTube, muitos perfis, né, que partem de um esforço individual, às vezes de grupos, né, de amigos, historiadores, medievalistas, que têm esse objetivo, mas a gente tem que pensar também que cada vez mais deveria ser um objetivo institucional, de professores que estão à frente das universidades e que pensam também, não só nas suas pesquisas, né, na área de medieval, mas na divulgação dessas pesquisas para o grande público. E como divulgar, né, então, um esforço institucional é cada vez mais importante. E o Leme da USP, por exemplo, ele tem esse esforço, né, nesse último ano, principalmente agora, no ano de 2020, devido à pandemia, de criar esses canais de comunicação com o grande público. Então, eles têm também Instagram, eles têm agora podcast, Então, assim, são formas de a gente buscar essa comunicação. É algo que eu gostaria de deixar aqui, né, nessa minha comunicação. Reitero que não sou especialista nessa área, como a princípio o evento seria voltado para ensino, né, Então, na época, eu pensei em falar sobre essa minha experiência na Unicamp e é isso, eu acho que é algo que sempre eu carrego comigo durante toda a minha trajetória, sempre carreguei comigo durante toda a minha trajetória acadêmica, foi essa preocupação com o ensino. Antes era uma preocupação com o ensino voltado para a educação básica, o ensino de medieval, e hoje, além disso, claro, é uma preocupação em como alcançar o grande público e como usar, por exemplo, a história digital, a história pública também na educação básica. São questões que eu acho que nós temos que pensar. Por mais que a gente tenha um cotidiano acadêmico voltado para as nossas pesquisas, a gente precisa refletir também nessa aproximação da universidade com o grande público. Eu acho que só isso pode, no longo prazo, amenizar os problemas que nós temos enfrentado sobre o pouco conhecimento em relação à história, história medieval, e as reinterpretações indevidas ou mau uso da história e da história medieval por grupos políticos e religiosos. Então, a população precisa ter conhecimento e eu acho que hoje as redes sociais podem nos ajudar muito na difusão desse conhecimento que nós produzimos na academia. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Foi só aqui, assim, discutir, abordar superficialmente a questão da história pública e, mais importante, mostrar para vocês essa atividade que eu desenvolvi com os alunos, que eu acho que é algo que deveria, uma preocupação que deveria ser pautada nas licenciaturas, né? Porque antes de pesquisadores, nós estamos formando professores. Então, é algo que eu gostaria que vocês refletissem e depois, no dia do evento, especificamente, a gente discute essa questão e eu convido vocês a lerem os 12 posts que os meus ex-alunos produziram. Um abraço e até o dia do evento.